O Casimiro tá tentando emagrecer, os caras entenderam que o Casimiro tava magro. Aqui! Pô, o bagulho... o bagulho não entra, pô! Ainda botei um casaco... Caralho! Ficou assim, ó. É bom que se o Tom Cruise já estiver caindo do avião, já vai... Tá ligado? Porra, qual é, gente? Olha aqui como é que fica. Pô, o bagulho não fica legal, não, mania. Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, galera. Vamos tentar melhorar isso aí, cara. Ai, caiu tudo. Ai, quebrou. Aí foi tudo pro caralho. Vai se derrubar ali, por favor? Ok. English. Ah, tá, tá. Ok, ok. Obrigada. Ha! Foda! Prio, foca no jogo, cara. Esquece essa porra de Casimiro, cara. Para de falar de comida indiana, Prio. Foca no jogo, meu filho, pelo amor de Deus, cara. Para de palhaçada, rapaz. Levou a mulher de branco ao local onde ela jamais poderia retornar. Olha lá! Raul e Cíntia também conseguem ver as crianças. O Raul tá incrédulo, doidão. A Cíntia tá meio fumada, mas o Raul tá... O Raul tá porra. Quando aconteceu o gol do Galo, do Sasha, eu tava comendo um break night, né? Aí eu falei o seguinte, a Ana Beatriz tava ao meu lado, né? Aí eu falei, pô, vou te falar, entre uma garfada e outra. Falei, pô, vou te falar, se o Galo virar esse jogo aí, eu ganho uma prata. Olhamos pra TV, contra-ataque do Tolima, gol. Falei, pô, não é possível. Isso aqui dá, gasta esse dinheiro com merda. Ai, meu pai, caralho, e agora? Pô, mas tá vindo a 20 por hora, paizão. Pô, aí vai ser assaltado, hein? Ei, quer uma carona? Entra aí. Puta, se foda... Aí morreu. Já tá morto e não sabe, hein? Aqui já foi a vida dele embora. Já era, hein? Porra, já foi o nosso guerreiro, hein? Carimbou a própria morte. Ele todo solícito e ela toda calada, né? Não tem jeito. Casal perfeito. Eu não sou infiel! Eu não sou infiel! Você tem que gritar quando uma mulher chega perto de você. Se você estiver se relacionando, você tem que gritar isso. Se esprema num canto. Italicoale, Raul. Você grita. Nossa, eu tô com frio. Ó. Não, 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 não. Você não vai me matar, eu conheço. Eu conheço uma lei do não sou infiel. Eu nunca fui. Não! Viu? Porra, tá maluco, irmão. Gelato de brigadeiro, Kit Kat, Nutella e ferreiro roxia mais açaí. Famosa caganeira em forma de sobremesa. Esse aqui, isso aqui me fode. Sinceramente, ó. Doce é uma parada que me pega muito. Galera, às vezes, pergunta assim, Pô, Casimiro, você gosta mais de doce ou de salgado? Eu falava, ah, tanto faz, eu como a porra toda. Mas, irmão, o que mais me faz falta é doce. Porque quando tu tá de dieta, pra tu substituir o salgado é mole. Mas vai substituir o doce. O que é isso, cara? Os caras levam o ator pra fazer essa brincadeira. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Ficar brincando de gravidade, força G? O Tom é piloto? Mentira, não faz isso. Ele é piloto? O que ele não faz, cara? Eu não sei se era um fantasma. Caralho, pô, tô arrepiado. Tô arrepiado, tô arrepiado. Pega a visão. Tava emitindo luz. Pô, pelo amor de Deus, hein? Emitindo luz. Só a pessoa aqui. E aí eu falei assim. Cara, e aí eu e o motorista, a gente ficou olhando assim, tipo... Caralho, que porra é essa, doidão? E aí, cara, a gente veio andando aqui, ó. Andando, 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 andando. E o motorista achou que era pra entrar aqui. E ele fez pra cá, virando. Mas olhando. E eu olhando também. Quando eu virei, eu vi que ele tava entrando um ruído. Eu falei, não é aqui não, irmão. E ele deu uma guinada aqui com o carro. É quase que a gente morre... Tá de sacanagem? Tô achando que eu tô de sacanagem? Cara, irmão, sem sacanagem, cara. Eu juro por Deus. Eu e o motorista, a gente ia morrer. Eu vou ser sincero, tá? Eu não sei se era uma mulher. Eu não sei se era um cara vestido de mulher. Era a mulher mais linda do mundo. Ou o homem mais lindo do mundo. Toda de branco. Pô, pega a visão. Pega a visão. Pega a visão que eu tô te passando aqui, cara. Pô, isso aqui tem... Isso aqui tem cinco meses, hein? Ó, toda de branco. Se era um cara, era o cara da minha vida. Se era uma mulher, era uma mulher da minha vida. Bizarro. Eu volto a repetir. Eu fiquei tão assustado que eu falei com a Ana Beatriz. Eu falei, Ana Beatriz, eu vi uma figura mais linda do mundo. Olha o que certeza me manda, cara. O abecedário. A de... A de... A de... Bárbuloaita. C de... Caboenha. C de... Dizganão a guairá. C de... Espeida. E de... C de... Guaigo. G de... G de... Gravoita. H de... Homem fosco. I de... Joguírt. J... Zezuais. L... Osco. M... 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 cuidei do meu ok bem o de cada doaia que eu deveria da sério ruir todo mundo todo mundo que roupa é essa é o mundo escuro do que assombração irmão camisa laranja quase um baby doll uma calça jeans porra o que é a lenda urbana irmão a lenda do maré a roxo brincadeira cara parece que fica parecendo a ponta da minha barriga aqui vai tomar no cu cara porra tá de sacanagem toma jeito bobão não é foda por isso que ele vai morrer piloto de helicóptero e avião beleza então ele só não faz live na twitch isso é verdade é a carinha dele tá olhando o que tá preocupado bobão é aqui tu não pisa porra aqui tu não pisa aqui tu não pilota não vem de graça fica de cabeça para baixo aí para ver se tu aguenta o que é isso cara e se caiu acabou se caiu acabou né acabou então né pô vai caralho pô vai chão que é brincadeira pô vai vai porra vai brincando vai brincando caralho bagulho tá batendo tudo a história bateu toda toda aí é o que eu te falo é aquilo que eu te falo porque eu não morri eu sou fiel a porra cara eu adorei esses takes novos dos filhotes cara o diretor de imagem desses velhos aí é fantástico cara acertou muito tira alguém de alguém tira isso do cachorro porra vai se machucar aí pelo amor de deus cara ou o cameraman ou é errado colocar isso aí no vídeo em cara pô o cachorro vai se machucar caralho que loucura moleque bagulho é real pô até o aviões e músicas aqui que vocês falam aí casimiro você tem medo de avião ver o aviões e música aí ele tem um vídeo dele fui ver top gun maverick não acreditei aí tem cenas reais pô bagulho caralho moleque moleque que porra é tá maluco cara tá pilotando um jato cara é um ator meu irmão vai tomar no cu vai gravar vai gravar porra vai fazer uma cena action claquete tá pilotando um jato porra tá brincando irmão um caça né é um caça é um caça da marinha ela tá pilotando um caça da marinha esse cara é o pé do brasil vai tomar no cu filha da puta eu falei que ele é o pé do brasil ao ocultar na tailândia mas ela abriu todas aí eu falei puta que pariu velho falei cara é abriu uma abriu aí uma coisa abriu eu falei abriu aí uma quantidade tipo abriu legal essa é a caixa abriu tudo cara eu abri tudo eu gosto disso aqui vou fazer o que abriu tudo eu abri tudo que porra aí eu falei ela falou assim não faz o seguinte então guardas que abriram para você abrir na live desculpa é agora que eu tinha que mandar rapaz minha amiga miara sabe onde carol vai após as aulas rapaz porra vai tomar no cu caralho carol parece guardar um segredo de todo mundo mas o que será eu não sei xarope cara porque são quatro e doze da manhã vocês estão vendo um gringo de ser um parque aquático nas termas dos laranjais não consigo sair esse vídeo também cara e todos tem trilha tem efeito e aí eu vou interagindo com o faro assim praticamente né a gente tá assim cada eu e ele então nós dois estamos lado a lado e aí curtiu então mais caralho muito bizarro tá bem que tem botão para caralho comentários e aí cadeira de balanço balançou hein ali a criança e os meninos ali atrás gente o brincadeira tem hora brincadeira tem hora tu não tá vendo você não está vendo você é em sacanagem bicho não tá vendo que tem a criança ali o bagulho tá iluminado tá cego cara que isso não é uma mosca isso aqui é um avião caralho um ônibus colocou essa a frigideira da moda antiga vai colocar um pouco de azeite caralho coloca muito coloca toda azeite que tu tem coloca toda azeite que tu tem tá se controlando para não destruir tudo bizarro porra tá questão não tem como caralho mano puta que pariu esse é brincadeira vou deixar a ivna provar essa parte de cima aqui quer provar quero óbvio quer provar já bu já comeu pega tudo misturado olha porra cara tortura não é entretenimento certo será que vai comer gente ainda nesse filme deve comer gente né esses caras são malucos nisso caralho pica tá e tu tem dúvida não não que eu tenha dúvida cara aí papo reto pica tá bolado tá pô eu não tenho 60 anos não por 59 bobão faz sabia que eu não tinha 60 quando fizer 60 vai ficar acabado tá acabado tá com 59 ainda pô tá novo toma tem banco de reserva tá que defesa fala dele agora cara porra que bagulho bizarro tá será que os caras recebem alguma coisa e eu eu não tenho 60 anos não por 50 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 anos Obrigado.